Vamos falar de economia agora. Uma das opções mais usadas para a compra de veículos apresentou uma queda expressiva neste primeiro semestre. O financiamento do carro zero quilômetro. Há opções no mercado e as empresas estão se desdobrando para chegar mais perto do bolso do consumidor. Essa queda não foi pouca não. Segundo a CETIP, o órgão integrador do mercado financeiro, foram 30% de queda nos financiamentos de veículos. No primeiro semestre do ano passado, foram 745 mil carros zero quilômetro financiados contra 521 mil em 2016. Nós vemos aí desemprego, pessoas que estão ficando desempregadas estão consumindo menos. Se eles estão consumindo menos, eles não vão entrar em financiamento, não vão entrar em nenhum tipo de risco. Então as pessoas que estão entrando são pessoas que estão entrando por necessidade e não por vaidade. Essa concessionária sentiu a queda. No primeiro semestre desse ano, foram vendidos 371 carros a menos do que no mesmo período do ano passado. Dessa quantidade, por volta de 80% seriam financiados. Foi o pior semestre que a gente tem. Em Rio Claro, a queda ia aproximadamente em 23% nas vendas para ser mais preciso no número dos emplacamentos. Para lidar com o problema, as lojas de veículos buscam soluções. A gente tem feito algumas ações conjuntas com a montadora, em termos de taxas equalizadas junto ao banco da montadora, juros zero ou taxas bem atrativas, bem baixas. E também a gente tem alguma coisa, flexibilização com o parcelamento da entrada para o pagamento do veículo. Mas é preciso ficar atento com essas facilidades. Para vender os carros novos, o que algumas concessionárias estão fazendo? Para sair o financiamento, eles estão parcelando o valor de entrada. Um exemplo, se uma pessoa tem que dar 10 mil de entrada, a concessionária por si só, ela financia em 10 meses, por 10 meses de mil reais. E essa entrada não seja uma entrada mais à vista, mas uma entrada parcelada para a própria concessionária e não para a financeira. Onde que eu alerto as pessoas? Nos primeiros 10 meses, vocês terão duas parcelas para pagar e não uma só. Segundo a CETIP, do primeiro semestre de 2015 para este ano, os veículos usados apresentaram uma queda de 7,5% no número de financiamentos. Apesar disso, os seminovos, aqueles com até 3 anos de uso, têm uma importante função na sobrevivência das concessionárias. Acredito pelo valor agregado ser menor, então as pessoas optam por um carro mais barato, ficando com a condição que caiba no bolso. O especialista manda o recado para quem está pensando em comprar um carro. Partir para o seminovo. O seminovo, se você analisar, ele tem um valor de 10%, até um pouco mais, em relação ao veículo zero quilômetro. Sem contar que ele vem com documentação, IPVA, tudo já quitado. E se nós analisarmos veículos seminovos dos últimos 3 anos, tiveram um aumento de 20% nas vendas. Na disputa entre a segurança do seminovo e os benefícios do zero quilômetro, quem fica dividido é o consumidor. A princípio eu estava pensando em pegar o seminovo, porque eu estou precisando de uma troca, na verdade. Mas olhando as taxas, as condições de financiamento, eu acho que vou acabar optando pelo zero quilômetro, porque as taxas estão mais interessantes. Mas olhando as taxas, as taxas estão mais interessantes.